A música tem esse poder de integração entre as pessoas. Nós, como somos da parte da faculdade de música, viemos aqui fazer esse evento para receber bem os novos alunos por esse período que eles vão passar pela faculdade. Estou muito polgada, porque está o último semestre, vou me formar no final do ano, então quero começar logo para acabar logo. Não, não, não. É que achamos melhor esperar a primavera, mas só agora as pessoas começam a se preparar para o veraneio. Nós participamos todos os anos da recepção aos calouros, que é uma forma, inclusive, de mostrar que a universidade mantém permanentemente um grupo de teatro aberto a toda experimentação, a todo o interesse dos alunos. Quer que me prepare uma bebida? Obrigada, você prepara forte demais. O teatro é fundamental para a vida, não é só nessa relação veterano-calouro. Eu acho que é sempre importante ter acesso a uma manifestação artística mais elaborada. Não que ela seja distante, inacessível, mas mais elaborada. É muito importante receber com um bom astral para recepcionar esses novos calouros que estão chegando. Estou muito feliz, muito ansioso também, para ver a continuidade do curso, o pessoal que eu estou conhecendo já, começando a fazer amizade. É um diferencial que a faculdade tem para tornar a volta às aulas mais divertida e trazer os alunos para a faculdade mesmo, porque eles sintam vontade de ver a primeira semana de aula. O meu curso tem tudo a ver, mas mesmo para quem não faz, é uma distração. Às vezes pode ser que uma criança veja e queira participar também, porque tem aulas de ginástica rítmica aqui. Essa iniciativa da UNAERP é excelente, porque ela traz uma integração também dos veteranos com os calouros. Quebra o clima, a tensão do começo, então se oxigena no intervalo, cria novas ideias, se diverte, é bem bacana. Todas as imundícias dos vales dos moinhos infectam a canalização da água que vai até o reservatório. Todas as imundícias dos vales dos moinhos infectam a canalização da água que vai até o reservatório.